Querido Espírito Santo, alegra meu coração com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos é trazida pelo evangelista São Mateus, capítulo décimo, versos 7 a 13. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Em vosso caminho, anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrartes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós, a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este texto nos convida a anunciar o reino dos céus e que está próximo. O que é o reino dos céus? O reino dos céus é a presença da pessoa de Jesus Cristo. Porque ele é do céu. Ele veio do céu. E voltou também para o céu. Mas neste tempo que esteve conosco, implantou o reino dos céus. Falou para nós o que é o reino dos céus. Então a pessoa de Jesus Cristo é o reino dos céus. E ao mesmo tempo nos trouxe o reino dos céus. E é para anunciar? Então sempre que nós anunciamos a pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo, nós estamos falando do reino dos céus. Aquela pátria que nos espera após esta breve vida nesta terra. Ele fala, ele promete, ele nos revela. E nós precisamos viver esta revelação e anunciá-la. Porque a matéria acaba, mas o sopro de eternidade, o Espírito que está em nós é eterno. E ele veio falar desta realidade eterna que o nosso Espírito viverá, se o aceitarmos, se o conhecermos. Anunciai o meu reino, anunciai a minha pessoa, anunciai o céu, esta pátria que nos espera. E Jesus também dá suas orientações de como deve ser missionário. Por que ele diz aqui, não leva isso, não te preocupa com aquilo? Porque o absoluto a ser dado, a ser manifestado, é somente a pessoa de Jesus Cristo. Que não multipliquemos as palavras, nem que sejamos cheios de elucubrações, ou de fantasias, ou de enfeites. É hora de anunciar o Filho de Deus, tal qual veio no meio de nós, e tal qual está hoje à direita do Pai. Amém.